E ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e montíssimo ouro. E pedras preciosas. E foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Nada houve que não lhes pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Vamos ler ainda, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz Paz Celestial. Mais uma vez nós te rogamos que o Senhor verifique a palavra agora que vamos considerar, pois pedimos que o teu Espírito possa fazer que essa palavra não seja apenas expressões de letras do vocabulário, mas que seja a expressão do teu Espírito, Pai. Ajuda-nos assim nesta manhã, abençoa a igreja que está aqui, congregada, e aqueles que estão também, através do YouTube, da internet, conectados, participando desse culto. Seja com eles, Pai. No nome de Jesus, nós encomendamos nossas vidas para o teu serviço, Pai. No santo nome de Jesus, e para a sua glória, e a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do Seu poder. Eu quero mais da Sua presença. Eu quero mais do Seu viver. Podeis assentar. Queremos nesta manhã falar um pouquinho concernente a palavra, né? Que sempre falamos da palavra, é claro, né? Mas provando, né, a palavra e tirando as dúvidas. Quando nós vivemos por meio da palavra, sempre as dúvidas são tiradas. A palavra viva. A palavra que Deus verifica para o Seu Espírito. Não é uma explicação da palavra, mas a revelação. Diz aqui que essa rainha de Sabá, ela escutou, ela ouviu sobre a sabedoria de Salomão. E disse que ela, cada viajante que ia a Jerusalém, ela procurava saber se tinha ouvido alguma coisa a mais sobre Salomão. Então, a notícia era que Deus tinha descido e se representado no meio do povo através de um homem e que ele estava ajudando as pessoas, manifestando Deus através da sua sabedoria. Então, diz a Bíblia que ela veio com enigmas, né? Isso é, com coisas muito difíceis para provar se aquilo era realmente verdade. Diz que ela, diz aqui que ela trouxe questões difíceis a Salomão. E ela veio com muitas coisas que ela tinha, carregada de especiarias, ouro e pedras preciosas. Isso era o que ela tinha, né? E ela estava demonstrando que ela tinha muita coisa, mas ela queria provar que o que Salomão tinha era mais do que ela tinha, né? Então, ela veio e diz que ela colocou diante dele as suas questões e Salomão deu a resposta a cada uma das suas perguntas, das suas interrogações, né? Mas me chama a atenção quando diz que ela observou cada detalhe. No verso 4, diz que ela observou como a casa estava edificada. Também diz que ela observou a comida que estava na mesa. E ela também observou o assentar dos servos e o estar dos criados. As vestes deles. Aleluia! Como que alguém disse que isso não tem a ver? Tudo tem a ver o que nós fazemos, nossa casa, né? Nosso assentar, nosso levantar, nossas vestes, né? Por que está registrado na Bíblia que ela observou isto? Porque havia tudo uma ordem, né? E tudo aquilo lhe chamou a atenção. Às vezes, nós dizemos, isso não tem nada a ver. A maneira, a maneira que nós andamos, vestimos, ou até caminhamos, a maneira que não só as irmãs, mas também os homens, os rapazes, arrumam, se vestem, ou até o penteado do cabelo, está representando alguém, está tendo uma inspiração naquilo, né? Aquilo está vindo de alguém. Então, é importante nós observar se realmente estamos representando aquilo que a palavra viva nos ensina. Ou, ou se aquilo veio através de uma outra inspiração. Isto é muito importante nós recordar. E ela observou, então, também, o culto de Salomão, o holocausto que ele oferecia, como ele sacrificava o Senhor, como ele adorava o Senhor. Tudo isto ela observou e ela se converteu. Ela aceitou o Deus de Salomão, né? Como nós lemos, também, em Hebreus 4 e 12, que diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Se nós viver a palavra, certamente nós vamos ter os bons resultados. A palavra de Deus sempre nos trará a bons termos, não tenhamos dúvida disso. Pela graça de Deus, nós temos a palavra viva. Nós não temos uma palavra de seminário. Nós não temos alguma explicação teológica. Deus nos tem dado sua palavra viva para esse dia. Eu imagino, falando desse grande narcotraficante, né? Que se converteu, Guzmã. Eu imagino que... Ele deve ter conhecido as denominações que estão, sim, cheias no México, né? Mas a mensagem não tinha chegado para ele. Talvez um irmão nem sequer pensaria, esse homem vivia em meio de fortalezas, com grandes seguranças e tudo. Mas ele tinha que estar preso. A mensagem, a palavra viva caiu nas mãos dele. O ele ouviu e aquilo lhe tocou. Porque nem todo mundo pode captar essa palavra, mas a quem é dado. Somente a quem é dado. Eu quero não me deter muito nas minhas palavras, mas eu gostaria de ler na mensagem, né? Provando a sua palavra, aonde o profeta diz aqui, na sequência dessa mensagem, começando aqui o parágrafo 64, ele diz aqui, que sua fé não foi que você e eu, não é que nós fôssemos melhor do que alguém. Deus nos deu essa fé. De outra maneira, nós não a teríamos. Nós não teríamos como comprar essa fé, adquirir, né? Não conseguiríamos. Mas Deus nos deu, né? Você sabe que todas as coisas precisavam de fé. você sabe que um ateu, ele também tem fé, né? Para ser ateu, tem que ter fé. Como é que o Guilherme, tem a ler no livro, como é que é? Diz mesmo o livro? Conseguiu um livro que diz, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque para ser ateu, tem que crer numa teoria de um ateu. Agora, entre a palavra de Deus e as teorias, né? As conversas dos ateus, as afirmação, onde você vai afirmar? Na palavra de Deus, né? Então, as pessoas vivem algum tipo de vida porque elas acreditam naquilo que elas estão fazendo. e o pior é que muitas vezes elas se desfalecem porque elas veem que aquilo que elas creem não tem substância. e elas se encontram desamparadas. Você precisa ter uma fé que te ampare, uma fé que te dá substância, uma fé que é viva. Não pode ser uma imaginação. Diz o profeta, você pode apenas ter fé à medida que Deus te dá fé. Mas você está lembrado que os discípulos disseram para Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé. Então, se nós, há um momento, claro que você vai encontrar a base sólita, firme para crer lendo a palavra. Como é que uma pessoa que é tão preguiçosa ou tão ocupada, vamos assim dizer, que não tem tempo para ler a palavra? Como ela vai ter fé? Uma pessoa que raramente vem no culto, raramente para para ler a palavra, para ouvir, e principalmente ouvir a mensagem do dia, como ela vai ter fé? Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por outra maneira. Então, diz o profeta, fé é um dom de Deus. Você deve ter fé. E a sua fé pode apenas descansar na palavra de Deus, palavra provada de Deus, que já foi provada. então, aí você realmente tem fé. Agora, diz o irmão Brana, Deus atribuiu sua palavra para cada era. Esta é a questão. O profeta disse, quando é para virar uma esquina, as pessoas se perdem. Elas não buscam a informação certa, não têm a orientação, o mapa, e elas se perdem. Porque houve em cada era pelo menos sete dobradas de esquinas. Cada mensagem, ela chegou um momento que ela teve que dobrar uma esquina. E aí precisa de um mapa, de um orientador que diga, é aqui. Este é o caminho. Cada mensagem, as pessoas que ouviram a mensagem, vamos dizer assim, com Lutero, chegou um dia que houve uma dobrar de esquina. E mesmo dentro de cada mensagem, há esquinas a ser dobrada. muitos homens andaram com o irmão Brana. Grandes homens. Você vai ler a mensagem e você vai ver aqueles homens que o irmão Brana menciona, Luiz Petros e outros, T.L. Osborne e outros, grandes homens que eram líderes e seus nomes estão no mundo todo, andaram com o irmão Brana. muitos deles foram o irmão Brana que até introduziu no Ministério da Palavra, que os orientou com T.L. Osborne. E eles saíram aparentemente pregando e dando testemunho do irmão Brana, mas só na primeira etapa do Ministério. Só nas campanhas, nos milagres, queria imitar o irmão Brana. mas eles se achavam o grande como me esqueci o nome dele agora, não é? Teliósbo. Afinal, o irmão Brana disse, enquanto eu olho por 15, ele olha por 500. Não, não, era um outro, é pentecostal, não é? bem conhecido, não me fugiu o nome agora. Oral Robson, isso, obrigado. Oral Robson, ele disse, enquanto eu olho por 10, 15, ele olha por 500. Porque o irmão Brana ia, chamava a pessoa, conversava com ela, dizia o que estava acontecendo com ela, ele disse, aquilo era o Ministério, ele, o outro chegava e orava, pela multidão, e milagres aconteciam também no, não é? Oral Robson e outros, porque as pessoas criam na palavra, porque a questão é crer. O profeta disse, são a condição, o profeta disse, se você conseguir, se você conseguir, colocar, fazer com que um cachorro, fique em cima de um ovo, aquecer o ovo, vai descascar o pinto, vai descascar a ave, porque é a condição, você está entendendo? Ainda que a ave não tenha nada a ver com o cachorro, mas a condição, o calor, você põe, agora hoje, dentro da estufa, põe o ovo dentro da estufa, aquece a temperatura, certo, que seria a temperatura da ave, ali em cima da ave mãe, vai descascar a ave, mas assim é, o profeta disse, traz uma condição, as pessoas são abençoadas, mas eles não têm a palavra viva, não tem nada a ver com a palavra viva, então, ele diz aqui, lembre-se, Deus atribui sua palavra para cada era e predisse o que aconteceria nesta era da qual ele estava falando, ele predisse o que aconteceria, diz o profeta, veja, Moisés não podia vir com a mensagem de Noé, não, a mensagem de Noé foi boa, foi Deus, foi, mas passou, era reconhecer agora a mensagem do dia, Jesus não poderia vir com a mensagem de Moisés, ou de um outro profeta, não, ele tinha, ele era o sacrifício, ele era a conclusão de tudo que os profetas falaram, agora ele veio manifestar Deus em plenitude, então, poder reconhecer reconhecer aquilo que Deus está fazendo no seu dia, você captar aonde está a palavra viva, aleluia, mas para tanto você tem que chegar-se a Deus e tem que buscar que haja uma sintonia entre o transmissor e o receptor, você entende? É como sintonizar um rádio, a rádio está transmitindo, está jogando a mensagem e tem que ter um rádio sintonizado no diálogo, exatamente no lugar certo, então vai captar, se sair um pouquinho fora, já fica fora de sintonia, pegando apenas uma parte, falar nisso, estava vendo essa semana, acho que foi na quinta-feira, se eu não me engano, estava outra rádio, não sei como é que esse é, não sei se alguém chegou a ouvir, entrou outra rádio na hora, dando comercial, porque são três rádios lá, e estava o meu programa rodando e uma outra rádio no meio lá, o que está acontecendo? Ainda bem que eu tinha colocado um programa gravado, eu dei os avisos no final, porque senão eu não ia estar lá no estúdio nem notar, daí eu liguei para lá, daí já consertaram, quer dizer, entrando, entrando o outro no mesmo canal, eu estava pensando, é isso que o diabo faz, você está ali com a, aquilo lá não tinha nada a ver com o programa, mas estava no mesmo canal, há coisas tentando entrar, tentando te tirar, misturar aquilo que é bom com aquilo que não presta, e você poder filtrar, aleluia, ver, então diz o profeta, diz ele, muitas pessoas dizem, ver é crer, até ele usa a expressão que alguém disse, você, você, sou de missore, quer dizer, lá, me prove que eu creio, não, o profeta disse, você já ouviu dizer isso, não é? ver é crer, não funciona isto, o homem não pode sentar e olhar direto uma coisa, melhor, o homem pode sentar e olhar direto para uma coisa, contudo, ele não está vendo, você já ouviu talvez alguém dizer assim, ah, como eu fui abençoado desse culto, o outro diz assim, vai, eu não entendi nada, para mim foi cansativo, não vi a hora que terminou, ele não captou, não serviu para ele, mas serviu para o outro, o outro diz assim, esse culto parece que foi só para mim, o outro diz, não, mas foi para mim também, porque ele também captou, o outro diz, mais ou menos, porque à medida que a pessoa está sintonizada, amém? Então eu disse, quando você entende, você crê, Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, aquele que não nascer de novo não pode ver, então, é você e eu chegarmos a uma condição, eu tenho que chegar aquilo, a palavra tem que me levar a um nascimento de novo, porque o homem natural, disse o apóstolo Paulo, não entende as coisas espirituais, porque lhes parece loucura, mas o que é espiritual, o que é que diz? Ele capta o que é espiritual, amém? é a graça de Deus, é a graça de Deus, para outras pessoas, você ouve a mensagem e diz, eu não entendi nada, você é vida para você, você até entende o que a denominação está falando, mas você vê que está tudo errado, a Bíblia diz que você discerne bem tudo, mas eles não discernem a ti, eles olham para você e diz, mas como você crê nesse profeta? Ah, mas como você pode crer nisso? E você diz, mas como você pode crer nessas coisas que não tem nada a ver? Você entende? Você sabe por que que você crê e por que que você não pode aceitar aquilo? Porque a mensagem é luz, ela é viva. Então, o profeta segue dizendo, não importa quanta incredulidade exista, a incredulidade não pode deter a Deus. Por isso, Deus trabalha com indivíduos. Deus chamou Abraão de uma boa terra próspera e chamou ele só. só ele. Por quê? Será que Deus é injusto? Não, porque ele captou a voz de Deus. Deus sabia que ele ia seguir e ele se foi e foi e não desistiu. Não desistiu porque ele era chamado por Deus. Se Deus te chamou acontece o que acontecer. isto não vai te abalar. Aleluia! Segue ele dizendo, veja, diante de toda esta dúvida, Deus continua provando que as suas palavras são certas. Como ele tem feito em toda era. Continua provando. Incredulidade não pode deter a Deus, não impede a Deus. Não não me importa quanto o mundo não creia. Mesmo assim vai acontecer. A incredulidade não faz nada a não ser condenar o incrédulo. Quando você vê uma pessoa descrendo, duvidando, tem a pena dela. Isto vai lhe condenar no final. a incredulidade enviará o incrédulo para o inferno. Não é porque a pessoa era isto, era aquilo, era aquele outro, era bandido, era ladrão, era traficante, que vai impedir dele ser salvo. É a incredulidade. Porque o mesmo sangue que purifica o bêbado, purifica o traficante, purifica o assassino, purifica qualquer um que pode crer. Você entende? É o mesmo sacrifício, mas a pessoa diz, talvez até aquele que se considera bonzinho, diz, eu não preciso, eu não preciso, eu já sou uma pessoa boa. E não é isto, é morrer e nascer de novo. Aleluia. E ele disse, a incredulidade roubará dele toda a bênção que Deus prometeu. Ontem eu já estava conversando com um irmão, telefone, né? E estava falando isto, o que foi ontem? Foi sexta-feira? É, eu não sei se foi ontem ou sexta-feira, nós estávamos falando sobre isso. A prova que você crê é que você pratica. É, você diz assim, eu, eu creio, eu creio em tudo. Por que não põe por obra? A prova é que não crê. Eu creio em ofertar, eu creio em dizimar, mas eu não faço. Ah, não, está tudo certo, mas eu não faço. Por que não crê? Eu creio em fazer isso ou aquilo, mas não faz. É, ah, eu creio que a mulher não deve cortar o cabelo, mas corta. É porque é incrédulo. Desculpa, mas é isso. Ah, eu creio que a mulher deve vestir-se decentemente, eu creio, mas não se veste. Há um outro dedo ali, há uma outra orientação, há alguma coisa mais forte ali que está prendendo a pessoa. Aleluia. Ele disse, o incrédulo pode dizer, diz, oh, o sol não vai brilhar amanhã, eu vou pará-lo. Diz o profeta, tente parar o sol. Ele vai brilhar, sim. Ele disse, pode ser que existam algumas nuvens entre o sol e a terra, mas em algum lugar, mas o sol está brilhando sempre, ele está sempre o mesmo. o profeta diz, tão certo como o sol está brilhando, mesmo que tenha nuvens, ele está ali em cima, e quem já andou de avião sabe, sobe ali, já está em cima, já passou das nuvens, já está ali o sol. Assim é Deus e sua palavra. Não importa o que aconteça, a palavra de Deus está ali. Deus está sentado em sua palavra. Diz o profeta, você quer ter um encontro com Deus? Vá até a palavra, ele está lá. O endereço de Deus é a sua palavra. Amém. Talvez haja umas nuvens, ele disse, debaixo ali, mas mesmo assim, ele está brilhando. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabendo que haveria incrédulos e que a maioria seria incrédulos, você sabia? Claro que você sabe, não é? que a maioria das pessoas são incrédulas, são religiosas, mas são incrédulas. Você quase não encontra uma pessoa que não seja religiosa. Se você sair em qualquer lugar aí, seus vizinhos, onde você for, perguntar se elas creem em Deus, elas dirão para ti que elas creem, que elas realmente creem em Deus, mas elas são incrédulas, porque elas não praticam a palavra. Elas talvez vão em alguma igreja, não é? Agora, então ele disse, ele, por presciência, Deus, por presciência, predestinou uma semente para cada era que creria na palavra. Não é que Deus fez acepção, Deus sabe quem é quem. Por que que ele pôs lá no seu livro? Porque ele sabia quem creria. porque é o livre arbítrio. Deus deu o livre arbítrio a cada pessoa. Você é livre para crer ou não crer. Agora, há pessoas que chegaram a ter entendimento da palavra e eles não a seguem, porque eles decidiram não seguir, acharam muito caro. O jovem rico, por exemplo, o jovem rico, ele esteve diante da palavra viva de Cristo e reconheceu e disse o que eu preciso fazer. E quando deu a receita, ele disse, não. No dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu e aquele povo perguntaram o que devemos fazer, Pedro deu a receita, quase 3 mil foram batizados e os outros não. E os outros eram pessoas religiosas que tinham ido a Jerusalém para adorar e eles não não aceitaram porque eles não creram na palavra. eles entre a tradição religiosa que estavam seguindo e o que Pedro estava dizendo eles preferiam ficar com a tradição e os outros creram porque eram predestinados para crerem. Então diz o profeta Deus saberia Deus sabia que haveria incrédulos seria a maioria mas nada disso impede a Deus. Não. Achamos às vezes que não vai funcionar direito mas não se preocupe o relógio de Deus está precisamente exato tudo está dando certo tudo está funcionando pensamos que não poderia ser assim mas é é assim Deus está trabalhando com os seus Deus está guiando a sua semente predestinada e o que parece como disse Paulo o que para eles parece indício de perdição para você é salvação e de Deus isso Deus trabalhando o outro não quero saber disso que maravilha isso é para mim porque a palavra foi vivificada para você profeta diz que é é o mesmo diabo é o mesmo satanás que enganou Eva com argumentos dizendo está bem está certo mas não é bem assim diz para você não sim tudo bem mas não quer dizer exatamente isso você está enganado então se você notar este é o argumento de satanás ele não nega Deus não jamais você não verá satanás negar a Deus não ele crê e crê que há um só Deus ele não é nem trinitário ele não crê em três pessoas ele sabe que só há uma pessoa em Deus mas ele não se converte o diabo não se converte e ele traz o seu pensamento então ele diz é satanás novamente exatamente como foi com Eva veja o que ele disse para Eva certamente não morrerás tu vai ser mais sábia olha tu vai ser mais bonitinha colocando essa roupa talvez cortando teu cabelo um pouco dando uma ajeitada assim ah tu vai ser uma rainha né rainha de que da festa da uva rainha de que rainha do mundo não você é uma filha de Deus né você já é uma rainha de Deus né então o diabo vem e coloca alguma coisa dizendo tá bem mas não é tudo isso também tá bem que seja crente mas cuidado você pode ficar fanático fanática né e ele disse veja é não 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 vai morrer não capaz Deus capaz que Deus vai matar vocês né vocês são as criaturas de Deus os filhos de Deus que ele colocou aqui ele vai matar agora só porque vocês desobedeceram um pouquinho ele disse assim certamente não morrerás Deus tinha dito morrerás o dia que vocês se alimentar desse fruto da árvore da ciência do bem e do mal porque ela ela engana porque ela faz bem não é mas ela faz mal você se alimenta de toda a palavra de Deus você não vive dessa árvore do fruto dessa árvore da ciência veja Deus disse morrerás Deus provou que sim que o que ele disse é verdade olha ao redor das cidades e cemitérios veja bem eu estou em Caxias há 40 e 40 e sei lá 46 anos vai fazer está fazendo com esse ano 46 anos veja bem Maria é daquelas pessoas que estavam aqui que eram já numa certa idade já morreram todos e morreu rico morreu pobre morreu classe média morreu todos não tem negócio assim que alguém é privilegiado a morte vem para todos e estamos na fila é estamos na fila ninguém tem muita pressa às vezes de chegar mas para o cristão não há problema as pessoas estão brigando na fila para chegar primeiro ninguém quer chegar primeiro nessa fila mas na verdade nós estamos aqui por um propósito para satisfazer o programa de Deus é isso que importa se eu viver mais um dia mais uma semana mais um mês mais um ano a questão é essa o que eu vou fazer esse mês esse ano esse tempo que ele me der aqui o que eu estou fazendo estou vivendo a palavra estou procurando viver para ele ou viver para esse mundo essa é a questão é a palavra sendo vivificada para nós mas lembre-se Deus cumpre suas promessas de bênção e também de juízo assim como ele abençoa aquele que se aproxima dele ele também traz juízo sobre aquele que não se aproxima sua palavra é a verdade amém diz ele se você crer na palavra justamente da maneira que Deus a escreveu apegue-se a ela pratique ela agarre-se a ela se desplenda de tudo mais e agarre-se a palavra amém pois ele cumpre cada palavra tanto de bênção quanto de maldição lá em Deuteronômio diz hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição a bênção quando ouvir-lhes a palavra e a maldição quando rejeitar-lhes então lá em Eclesiastes diz que que nada é imposto a pessoa tanto o bem como o mal passo diante dela estão passando e você lança a mão do que você quer você pega do fruto que você quer você come aquilo que você deseja amém louvado seja o nome do senhor profeta disse veja veja você nos dias de Noé tinha muitos pregadores muitas denominações você pode dizer como sabe porque a Bíblia diz que os dias de hoje seriam como aqueles é então havia o povo sempre foi religioso chegaram até mesmo depois de Noé construiu uma torre de Babel para chegar ao céu então Deus mandou confusos confundiu as línguas porque o homem não chega aos céus por seus esforços chega tomando o caminho provido por Deus o homem não pode construir uma estrada para os céus o caminho já está construído e precisa andar nele disse o profeta Isaías este é o caminho antes dele amém haviam ministros associações de todos os tipos nos dias de Noé haviam religiões de todos os tipos nos dias de Noé pois Jesus disse como foi nos dias de Noé será na vinda o filho do homem porém ele apareceu em cena um profeta e ele começou a fazer coisas começou a construir uma arca e Deus enviou seu profeta não é para provar que havia enviado sua palavra esta é a maneira que Deus sempre faz eu fico às vezes escutando os pregadores os denominacionais os grandes teólogos quando tem um tempinho às vezes viajando alguma coisa eu escuto e eu fico imaginando meu Deus como eles podem rejeitar a palavra como eles podem rejeitar a palavra está tão claro Malaquias 4 fala do grande e terrível dia do Senhor que a terra será queimada que não vai sobrar raiz nem ramo para vós que temeis meu nome nascerá o sol da justiça mas logo diz antes que venha esse grande e terrível dia eu envio Elias para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e vire a terra com maldição ele diz não, não isso aí foi João Batista eu pergunto depois da mensagem de João Batista a terra foi queimada não João Batista tampouco era veio para converter não ele não tinha o que converter ele trouxe ele apenas preparou o caminho para o Senhor é é está bem está bem na ordem na ordem cronológica na ordem ali crescente quer dizer está ali Malaquias 3 fala da voz que clama no deserto preparando o caminho do Senhor Malaquias 4 fala do Elias antes do grande e terrível dia Jesus vem e diz Mateus 17 11 Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas João não restaurou e quando ele falou isto João já tinha sido decapitado agora vai lá para Atos 3 e 21 os céus devem conter a Jesus até os tempos da restauração que Deus falou pela boca dos seus profetas desde o princípio quer dizer está tão claro na Bíblia eu digo para você há mais escritura apontando a mensagem desse dia do que houve para João Batista que houve para o próprio Jesus vira claramente assim falando entretanto as pessoas rejeitam olha ali não pode ser não pode ser porque eles estão plantados em suas ideias denominacionais e eles não podem ver o cumprimento da palavra se eles olhassem a mensagem viriam que essa mensagem não é uma nova religião uma nova doutrina essa mensagem é aquilo que foi pregado do Deus de Pentecoste levar as pessoas para o batismo original em nome de Jesus Cristo a santa ceia original a conduta do homem e da mulher dentro da palavra é simplesmente nos trazendo a palavra entretanto eles não podem ver e para nós é tão simples ver é só olhar na Bíblia está ali na Bíblia você não pode ver denominação na Bíblia denominação é coisa falsa do homem mas você vê a palavra denominação é algo criado pelo homem mas seguindo um pouquinho mais então diz o profeta Noé foi enviado a uma era científica com uma mensagem não científica entretanto entretanto hoje a própria a ciência testificou da mensagem aquela coluna de fogo foi examinado pelos maiores laboratórios do mundo dos Estados Unidos para provar se havia alguma coisa falso ali uma dupla exposição alguma coisa foi provado a única foto realmente provada cientificamente que é algo sobrenatural assinado pelo diretor do FBI entretanto isso aí não leva as pessoas a crer você não precisaria nós não precisaríamos de uma prova científica porque a palavra encaixou entrou em você é a palavra veio e entrou dentro de você e você se torna um com a palavra não há argumento tantas coisas então diz aqui então ele foi enviado com uma mensagem não científica e você vê quão difícil foi que foi tão difícil aquele dia mas tão difícil que só entrou Noé com a esposa e os três filhos e as três noras e um deles ainda levou ali a semente maligna para dentro da arca veja você como foi difícil agora vem o senhor Jesus e diz como foi nos dias de Noé como foi nos dias de Sodoma assim será nos dias da vinda do filho do homem não é fácil essa mensagem não é para formar um grupo religioso essa mensagem é para formar filhos de Deus é para levar as pessoas ao novo nascimento é para produzir a vida de Deus nas pessoas aleluia louvado seja o nome do senhor diz o profeta Deus sempre faz dessa maneira Deus sempre faz dessa maneira um profeta confirmado do senhor ele era e era a mensagem de Deus para aquela hora Noé era a mensagem Noé trouxe a mensagem de Deus para aquela hora qual é a mensagem de Deus para esta hora não é nenhuma das centenas ou milhares de organizações é Malaquias 4 é o assíndio do senhor essa é a mensagem de Deus para esta hora se necessita realmente captar a mensagem a palavra agora é a mesma coisa hoje depois que ele cita ali Noé com a mensagem não se diz é a mesma coisa hoje estamos no fim dos tempos aquelas pessoas deveriam ter sabido que era a mensagem de Deus Noé era um tipo dos judeus que passarão pela tribulação na verdade Noé ainda não é o tipo da noiva ele é o tipo dos que passam pela tribulação é o tipo dos judeus e também das virgens néstias que passam pela tribulação porque antes de Noé diz a Bíblia que houve um homem chamado Enoque que andou com Deus andou com Deus andou com Deus e até que não se viu mais porque Deus o tomou para si é o tipo esse é o tipo da noiva a noiva é um não uma pessoa um corpo com uma cabeça que é Cristo você entende isto a noiva não tem várias cabeças tem uma cabeça Cristo vamos vamos falar vamos falar disso um dia desse né essa cabeça Cristo não pensando os seus pensamentos mas o pensamento dele é amém então é um tipo daqueles que passarão pela tribulação enoque foi o tipo da mensagem legítima de transladação da igreja pois enoque foi levado e então depois veio dilúvio que é um tipo de tribulação ele foi salvo não é foi salvo na tribulação a noiva sobe antes da tribulação você não ouve isso nas organizações mas você a mensagem lhe esclarece isto que é um povo que sobe antes aleluia é um povo que sobe antes né é o profeta diz aqui e todos os que verdadeiramente creem na palavra de deus hoje serão tirados verdadeiramente creem eu falei no início como que a pessoa diz que crê quando ela não pratica quando ela simplesmente diz ah eu sei que é verdade mas ainda não consegui mesmo quer dizer ainda não consegui nascer de novo então todos que não creem na palavra de deus perecerão com o mundo o mundo perecerá e perecerão todos os que não creem porque são do mundo é são do mundo jesus disse vocês estão no mundo mas vocês não são daqui você vive um outro tipo de vida foi isso que a rainha de sabá observou em salomão tudo que faziam a maneira de se vestir o que comiam como adoravam tudo ela observou e a bíblia diz que ela ficou fora de si ficou fora de si ela se desfez dos seus pensamentos que ela tinha sido ensinada ficou fora de si aleluia vê aleluia tudo está e tudo que está salvo em deus deve estar em deus tudo que está salvo em deus deve estar com deus se você está salvo hoje você estará com deus aleluia esta é a certeza que temos amém aleluia agora diz o profeta que alguém diz é impossível pois aí está deus deus é o deus do impossível quem poderia concordar com a ideia com a mensagem que abraão falou quando disse olha um homem com 75 anos é vamos pegar o irmão enio ali irmão valme irmão está com 75 é irmão enio tem um pouquinho mais 77 quase 78 já na outra não tá mas vamos ver um casal com o irmão enio irmão valme nós vamos ter um filho o que vocês pensariam não ia acreditar a irmã enio que não ia acreditar acho que acabei assim que não ia acreditar pois é isso Deus fez e sabe quando que idade a Sarah tinha quando ela teve o filho ela tinha é é oitenta noventa anos noventa anos e Abraão cem a promessa veio antes demorou vinte e cinco anos ainda se quando Deus deu a promessa era impossível imagina depois vinte e cinco anos depois mas se você ler Romanos quatro diz que Abraão não foi incrédulo não duvidou da promessa de Deus creu e seguiu caminhando e diz que cada dia ele tinha mais fé cada dia mais fé até que veio a transformação é isso que eu estou esperando é assim seremos todos jovens não se preocupe aleluia esses corpos enfermos agora nosso irmão nosso guerreiro né João Carlos Silveira um tanto né enfermo né Maitamira mas não se preocupe ele vai dando graça graça nesse corpo velho até que ele é transformado naquela voz de arcanjo num abrir e fechar de olhos seremos todos transformados oh oh aleluia me desculpe eu começo a pensar ver ali o pastor Ivo jovem nós jovens né agarrado pela mão correndo saltando o Mão N o Mão Valme todos nós jovens ah Mão José Orildo lá né Mão Herto voltar aquele cabelo bonito que ele tinha né não é que voltar ele está tudo guardado não é Mão Herto todos guardados aleluia Mão D'Alto Mão D'Alto não é velho né só um pouquinho usado conheci ele jovem né solteiro quando ele se converteu explodiu a botijão de gás lá no rosto fogão que ele tinha lá um fogareiro né se queimou se apecou todo né podia ter sido coisa pior Deus guardou né é é isso que nós esperamos esse é o nosso prêmio nós não estamos como disse o apóstolo Pedro nós não estamos falando isto por alguma ideia artificialmente composta nós falamos isso pela palavra viva de Deus a palavra provada de Deus é através dessa palavra e é por essa palavra que nós estamos firmados nós não estamos firmados por qualquer ideia de homem não é pelo pensamento de Deus amém aleluia então a bíblia diz que em Romanos que no capítulo 4 que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade mas foi fortificado dando louvores a Deus porque permaneceu firme como vendo o invisível o que ninguém podia ver mas Abraão via assim é você assim somos nós você não é um crente que está caminhando por aquilo que você está vendo você está caminhando por aquilo que você está crendo vamos mais uns minutinhos eu espero que vocês não encaranguem né é mas é bom estar aqui é bom estar aqui é para isso porque nós cremos porque nós cremos nessas coisas nós enfrentamos o frio nós enfrentamos qualquer batalha porque nós sabemos aonde nós estamos firmados como falávamos aqui na sexta-feira às vezes parece que chega o fim do caminho mas é Deus encerrando uma etapa para passar para outra melhor sempre há algo melhor eu não me lembro não me lembro não nunca aconteceu comigo desde que eu aceitei a crista há quase 50 anos 49 anos Deus sempre sempre tive batalhas mas sempre fui algo mais na frente sempre na frente estou esperando algo bem maior ainda acontecer diz o profeta que às vezes nós perguntamos mas eu sou um cristão porque fico doente a bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus inclusive a enfermidade vem e você tem um testemunho para dizer Jesus me curou Jesus me curou você nunca saberia que Jesus cura você sabia por informação mas quando você mesmo é curado aí você sabe aleluia eu mesmo estou aqui depois de 40 e tantos anos que o médico me desenganou e estou aqui com a graça de Deus aleluia você sabe às vezes você fica doente e diz bem eu sou cristão será que Deus cometeu um engano deixar eu ficar doente me deixou ficar doente e sou cristão você não entende o que a bíblia diz que tudo operaria para o bem daqueles que amam a Deus aleluia quando o sol se pôs estava se pondo aquilo Josué podia dizer mas meu Deus o senhor podia ter me ajudado a terminar a destruir o inimigo antes que o sol se pôs não você tem o controle falou a palavra e o próprio sol parou amém não importa o que seja não importa o que seja diz o profeta não é quão próximo você esteja do Jordão o Jordão está falando da morte da partida aqui não é não importa é Deus Deus está ali o salmista disse mesmo quando eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte tu vais comigo tu estás comigo amém não importa quais sejam suas circunstâncias se você ao menos puder cumprir aquela promessa de Deus no seu coração não duvida não duvidar Deus provará que ela é verdade em meio de todas as circunstâncias e incredulidade ele ainda provará que a sua palavra é verdade sim ele prova circunstâncias não o impedem mesmo assim ele fará a mesma coisa que ele fazia naquele tempo ele faz hoje aleluia ainda ainda que você esteja ali diante dos leões como Daniel foi jogado diante dos leões os leões talvez nem enxergassem ele o profeta diz algo também que talvez a coluna de fogo estava ali e aquilo cegava os olhos dos leões os leões estavam famintos aqueles leões eram alimentados com os inimigos do rei eram jogados lá pessoas para ser comida pelos leões como Roma fez depois alimentando leões com os cristãos entretanto não pôde comer Daniel Daniel passou a noite ali e nada lhe aconteceu ele tinha que ir lá ele tinha que ser descido a cova dos leões não apenas chegar perto descer lá para ver o milagre é porque que os três jovens foram jogados na fornalha sete vezes mais quente para provar que Deus está ali que Deus te salva no problema não antes do problema mas dentro do problema amém glórias a Deus não importa diz ele não importa é onde você esteja ele pode cumprir a sua palavra ele é Deus e cumpre a sua palavra amém louvado seja o nome do Senhor Jesus glórias a Deus um dia ele disse ele deteve os leões famintos que comiam pessoas um dia a coluna de fogo estava ali diz ele um dia ele tirou o calor do fogo para não queimar aqueles três jovens na fornalha ardente ele não mudou ele ainda é o mesmo ele é o mesmo Deus ele tem o mesmo poder veja quando eles foram desafiados disseram o rei disse olha vocês não querem adorar na minha igreja né vocês não querem ir para o meu ecumenismo vocês não querem adorar a estátua desse santo homem eles disseram não mas quem são vocês eu sou o rei eu mando vocês já não viram o que eu fiz com as outras nações vocês não viram que eu destruí as suas denominações os seus sistemas todos e agora vocês três jovens aqui o que que pensam vocês você vê como Deus trabalha Deus não tomou uma organização Deus tomou três jovens naquela ocasião três jovens apenas como você como é como jovem mas eles tinham uma posição não adorar um Deus falso não se submeter a um sistema falso e ele disse eu quero ver que Deus é capaz de livrar vocês eu já desafiei a todos eu já venci a todos agora parece vocês rapazinhos estão dizendo que o Deus que Deus vocês têm ele diz eu não sei o que você venceu mas o nosso Deus pode nos livrar e ainda que ele não queira nos livrar das tuas mãos nós não vamos adorar o teu Deus a tua estátua lá que era a estátua de um santo homem o profeta chega a dizer que foi de próprio Daniel Daniel porque Daniel tinha aquela aquilo que tinha acontecido então ficou meio o incrédulo é isso ou ele cai para um lado ou para outro como quiser fazer com o irmão Brana adorar batizar em nome dele dizer que o novo nome de Jesus Cristo é o irmão Brana e assim por diante então ele disse não eu vou dar mais uma chance para vocês vou mandar tocar toda a banda de novo a música a gaita a fralda tudo tocar de novo você tem uma chance o profeta diz você não cai uma vez o diabo te dá outra chance para você cair está pronto para te pegar então eles não se dobraram ficaram lá de pé todo mundo dobrado todo mundo de joelho e eles de pé foram presos acorrentados esperar o tempo para aquecer a fornalha diz o irmão Brana que aquele jovem ficar orando talvez aquela noite até aquecer essa fornalha sete vezes mais para derreter metal cobre até muitos graus de calor eles disseram bem Deus pode mandar uma chuva e inundar tudo aqui e terminar com tudo agar o fogo diz o profeta que o anjo aquele anjo do desgosto que trouxe o dilúvio estava de pé lá pronto senhor olha lá olha lá olha lá na Babilônia olha lá o que vamos fazer com aqueles moços eles foram fiel a ti senhor deixa eu sei que tu pode fazer deixa eu descer lá eu vou inundar tudo de água lá e vou salvar não, não espera aí pode deixar que eu estou vendo a Bíblia diz que nosso Deus é já que no momento que eles foram jogados Deus desceu com eles e o calor saiu para fora da fornalha e matou os soldados os guardas que levaram eles derreteu as corrente mas que nem cheiro de fogo se achou na roupa deles nem um fio de cabelo se queimou a Bíblia diz que nem um fio de cabelo nosso perecerá esse é o nosso Deus amém e eles disseram Deus é capaz de nos libertar daquela fornalha mas assim se não fizer nós não vamos nos inclinar a tua imagem ele fará qualquer coisa pelos seus ele é Deus você fique ao lado dele você fique ao lado dele ele ficará ao teu lado se você ficar ao lado dele ele ficará ao teu lado amém você não vê isso ele pergunta você não vê essas sombras aleluia nós nos últimos dias tem que haver um lugar preparado para a palavra se manifestar eu queria chegar a isso aqui nos últimos dias tem que haver um lugar para a palavra se manifestar é hora disso aparecer esse lugar deve ser o seu coração Deus se manifestará em grande poder você conhece a mensagem almas que estão em prisão agora profeta diz haverá um grande poder só que já será muito tarde para arrependimento será muito tarde já não haverá redenção é tempo de levar as pessoas debaixo dessa redenção agora amém aleluia então diz ele vê você entendeu isso haverá um lugar tem que haver um lugar preparado para a palavra se manifestar e estamos agora vivendo pela evidência da nova terra o filho do homem amém a comissão de João sem instrução sem nada Deus pega um homem que talvez nem soubesse ler que é vivido criados no deserto e se manifestou Deus confunde a sabedoria dos sábios da bíblia amém agora aquele sacerdote disseram agora sabemos que tem que virar um virar a nós nos últimos dias um profeta e por isso vamos instruir a todos nossos jovens vamos mandar para o seminário vamos prepará-los Deus passou por cima de tudo eles criam em toda a escritura que dizia que haveria uma voz preparando o caminho para o messias entretanto eles não tinham visão espiritual eles se prepararam da maneira errada diz o profeta mandaram o jovem para o seminário se prepararam mas não era isso que Deus queria Deus queria corações preparados não cabeças cheio de letra vamos encerrar aqui você entendeu isto? ele pergunta entendeu? veja a terra está amaldiçoada a terra inteira está amaldiçoada por causa do pecado desde Adão a terra foi amaldiçoada há pragas na terra há dificuldade até mesmo para produzir defensivos agrícolas e tantas coisas cada dia mais mas haverá uma nova terra estamos chegando a esta hora estamos aqui no momento de encerramento o profeta diz mas quando esta pequena semente uma semente tem que ter vida nela isto é se eu e você se nós somos semente tem que haver vida em nós ou vamos perecer somente aquele que tem vida nele vai se manifestar a palavra que Deus nos ajude que Deus manifeste graça sobre nós vamos nos colocar de pé vamos cantar um corinho renova-me Senhor Jesus já não quero ser igual põe em mim teu coração glória a Deus glória a Deus põe em mim teu coração porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado Senhor porque tudo que há dentro do meu teu coração necessita mais de ti necessita mais de ti oremos oremos ao Senhor cheguemos-nos a sua presença amado Pai Celestial te agradecemos pela tua palavra o Senhor prova a sua palavra porque somente a palavra permanecerá o Senhor tira as dúvidas dissipa as dúvidas pela sua palavra viva Pai Celestial graças te damos Senhor nesta manhã desse primeiro dia da semana quando temos aqui reunido e lido a tua palavra que o Senhor abençoe a teus filhos abençoe essa igreja que o Senhor o sustente com o seu poder Pai que o Senhor manifeste a sua graça no nome de Jesus abençoa cada um Pai que está procurando vencer as suas dúvidas vencer todas as barreiras e se colocar ao lado da palavra ao lado de Deus para que a palavra tenha onde se manifestar a palavra não pode manifestar-se no incrédulo a palavra só se manifesta no crente naquele que toma Deus em sua palavra no nome do Senhor Jesus oramos e os encomendamos nas tuas mãos Pai sobre a tua santa e divina proteção em nome do Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus do Senhor Jesus Amém.